Olha, eu vou mostrar pra vocês o que eu ganhei, eu ganhei a Luluca, olha, bonitinha, linda, maravilhosa E eu também ganhei a Luluca Fashion E aí a Luluca Fashion vem com esse tripézinho aqui, que você coloca aqui, ó Pera aí, você clica no botão, esse daqui, ó, vou ligar aqui pra vocês Aí fica assim, fica assim, mais forte, e se você ficar segurando, fica piscando Aí você vai, coloca assim, ó Ai, calma aí, gente, que do portão Você vai, coloca, pera aí, já, por causa que ele faz isso daqui, né Aí você vai, prende, clareia Viu, clareia eu, não tá clareando eu Viu, aí você pode filmar elas, ó Que clareia Como será que fica com ele piscando, ó Deixa eu colocar ele piscando, gente, que ainda... Olha, fica lindo, gente E tem o carregador também que veio E aí, gente, elas são muito fofias Gente, a textura do cabelo delas é muito bom Muito bom, muito, muito, muito bom Muito bom Obrigado.